Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para exibir ao vivo de Brasília a cerimônia de transmissão de cargo no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Armando Monteiro assumiu o comando da pasta. Vamos acompanhar. Senhor Mauro Borges Lemos. Boa tarde a todos. Meu prezado ministro Armando Monteiro Neto, prezados ministros de Estado aqui presentes, embaixadores, familiares, parlamentares, presidentes de federações empresariais, associações empresariais, servidores do MEDIC, lideranças sindicais, senhores da imprensa. É um grande prazer de estar aqui transmitindo o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para o nosso senador, agora ministro, Armando Monteiro. E, de fato, eu tenho uma grande honra de ter essa possibilidade, sabendo quem é o ministro Armando Monteiro. Gostaria, então, de parabenizá-lo por ter sido escolhido. É uma feliz escolha, pessoa certa no momento certo, reúne as qualidades de liderança política e empresarial numa única pessoa e tenho certeza que você terá força e legitimidade para enfrentar os enormes desafios da economia brasileira e, especificamente, da indústria brasileira. O desafio central, acredito eu, e foi esse um desafio que a gente trabalhou arduamente ao longo desses últimos quatro anos, aqui eu tomo a liberdade de falar também em nome do nosso governador Fernando Pimentel, a quem eu tive a honra de suceder no Ministério. Esse desafio central, sem dúvida, é o grave déficit estrutural de competitividade da indústria brasileira. Nós temos hoje um quadro de baixo nível relativo de produtividade da indústria, com custos elevados e defasagem tecnológica, e um conjunto de externalidades negativas que eu sintetizaria em um grande déficit de infraestrutura, tanto de capital físico quanto de capital humano. Essa, sem dúvida, eu acho, quer dizer, essa questão do déficit de competitividade é, de fato, o que a gente tem trabalhado arduamente no primeiro mandato, e, com certeza, essa é uma agenda fundamental e premente desse segundo mandato e do seu desafio, na minha opinião, em particular. O que foi feito, na nossa singela opinião, quer dizer, no primeiro mandato, em termos dessa política? Nós fizemos, do ponto de vista de externalidades negativas, um conjunto de políticas de concessões privadas e políticas educacionais consistentes, de grande escala, tanto na parte da infraestrutura física quanto a parte de infraestrutura de capital humano, e acredito que esse resultado vem, com certeza, no médio e no longo prazo. Quer dizer, essas são questões já identificadas, já endereçadas, que têm enorme atenção, aqui tem vários ministros importantes nesse assunto, particularmente da área econômica, presidente do Banco Central. Essa, eu acredito que é uma questão importante, endereçada, mas que tem que estar inteiramente atentos ao longo da sua implementação nesse período. E acredito que, do ponto de vista da política, vão dizer, de competitividade industrial estrito-senso, nós tivemos, de fato, uma política industrial defensiva, de resistência para a travessia dessa grande turbulência internacional, que foi a crise defragada em 2008. Essa crise é uma crise hoje, como todo mundo sabe, duradoura, mas, oxalá, estamos num processo inicial de estruturação de um novo ciclo de crescimento da economia brasileira. Nesse sentido, o Plano Brasil Maior, focado em redução de custos dos fatores de produção, adensamento de cadeias, baseado em conteúdo local e crédito para investimento produtivo e inovação, foram, na verdade, os elementos centrais dessa política nessa fase do primeiro mandato, e que, evidentemente, agora, colocam o desafio de uma nova agenda para a indústria, dado a iminência de um novo ciclo de retomada de crescimento da economia mundial. Nós, evidentemente, necessitamos, para estarmos bem posicionados nesse novo ciclo, de uma nova etapa na inserção internacional da indústria brasileira, que, obviamente, sem um salto na nossa competitividade sistêmica, particularmente no nosso nível e na nossa dinâmica de produtividade, a taxa de crescimento da produtividade também é muito baixa. Acredito que a gente teria dificuldade nesse novo posicionamento no ciclo de expansão que se avizinha. Acredito que o grande desafio que nós temos, do ponto de vista do comércio internacional, é o desafio que a gente teve nesses últimos 12 anos. Quer dizer, nós quadruplicamos a corrente de comércio, hoje nós temos a corrente de comércio na ordem de 500 bilhões de dólares, e tenho certeza que, nos próximos oito anos, o grande desafio seria duplicar essa corrente de comércio para algo na ordem de um trilhão de dólares. De outra forma, nós estaríamos reduzindo o nosso peso na economia mundial, o que seria extremamente negativo para a economia. Então, acredito, meu colega, amigo, companheiro Armando, essa é uma questão, acredito, de grande relevância. Nós temos, você sabe, grandes questões importantes ligadas ao comércio internacional, a troca de ofertas com a União Europeia está madura para ser realizada, a indústria, junto com o governo, já construiu uma oferta bastante consistente, negociamos isso com os vizinhos do Mercosul, temos condições dessa oferta ser feita num espaço relativamente curto de tempo, temos a agenda de retomada das relações com os Estados Unidos, particularmente a grande questão da bitributação, que é importante. O Brasil hoje vai presidir, nesse momento, vai ser a presidência do Mercosul, temos uma agenda intensa com o bloco do Pacífico, dos países vizinhos da América do Sul e com o México, quer dizer, está aí o acordo do México em março, temos que, esse é um, o Brasil, como é tradicional, nós temos uma proposta de avançarmos para o livre comércio com o México, e eles têm uma grande resistência em relação a isso. Mas eu acredito que essa é uma agenda que nos levará a uma corrente de comércio de um trilhão de dólares. Os meus votos de sucesso nessa grande empreitada, o que você achar que eu posso contribuir, estarei sempre à sua disposição nesse mandato seu, que eu sei que vai ser um mandato muito bem sucedido. Tem o apoio de todo o empresariado, foi presidente da CNI, é senador da República, muito legítimo também no Congresso. Então, você tem todos os ingredientes necessários para um mandato muito bem sucedido no nosso Ministério. Muito obrigado. Leitura do termo de transmissão de cargo ao senhor Armando Monteiro. Nesta data, e na presença de todos os convidados, o ex-ministro Mauro Borges Lemos faz a transmissão solene do cargo de ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior ao ministro Armando Monteiro. O ministro Armando Monteiro Neto, depois de cumpridas todas as formalidades legais, tomou posse perante a inseritíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República Federativa do Brasil, oportunidade em que apresentou os documentos exigidos por lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como se comprometeu a observar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto de Número 1171, de 22 de junho de 1994, e também aderiu ao Código de Conduta da Alta Administração Federal, de que trata a exposição de motivos Número 37, de 18 de agosto de 2000, aprovada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, em 21 de agosto de 2000. Por conseguinte, considera-se formalmente transmitido o cargo de Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e neste momento será assinado o termo de transmissão de cargo pelo senhor Mauro Borges Lemos e pelo empossado senhor Armando Monteiro Neto. Convidamos o ministro Mauro Borges Lemos a transmitir o distintivo do MDIC ao novo ministro Armando Monteiro Neto, simbolizando assim a transmissão do cargo de Ministro de Estado. Armando de Queiroz Monteiro Neto é empresário, bacharel em Direito, formado pela Universidade Federal de Pernambuco e tem curso de Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Atividades de representação empresarial. Armando Monteiro foi vice-presidente do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço, ainda no período de 1987 a 1989. exerceu a presidência do Sindicato das Indústrias Mecânicas, Metalúrgicas e de Material Elétrico do Estado de Pernambuco, CIMEP, em 1992. Foi diretor da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas, ABIMAC, em 1992 e 1994. Representou as classes produtoras do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, Condel, Sudene, em 1994, 1995 e em 1996 e 1997. Foi presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, FIEP, reeleito para três mandatos consecutivos correspondentes aos períodos de 1992, 1995, 1995 e 1998 e 1998-2002. Foi presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, para o mandato de 2002-2006 e reeleito para o período de 2006-2010. Foi diretor do Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria, o SESI, durante o período de 2002 a 2010. Exerceu a presidência do Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, de 2002 a 2010. Exerceu também a presidência do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE, tendo sido eleito para o mandato de 2003-2004 e reeleito para o período de 2005 e 2006. Integrou na qualidade de conselheiro convidado o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, em 2003 até 2010. Algumas das principais ações na presidência da CNI. Criou o Fórum Nacional da Indústria, FNI, que integrou as 45 associações setoriais da indústria, que se afirmou como produtivo canal de interlocução entre as lideranças do setor industrial. Criou o Movimento Empresarial pela Inovação, o MEI, que se constitui no mais importante Fórum da Inovação. Criou o Mapa Estratégico da Indústria, inédito instrumento de planejamento e visão prospectiva da indústria brasileira. Instituiu o Programa Educação para a Nova Indústria, que se resultou em grande expansão de matrículas dos cursos de formação profissional do SENAI. Atividade político-parlamentar. Deputado federal, eleito em 1998 pelo Estado de Pernambuco, foi reeleito duas vezes, tendo exercido sucessivamente três mandatos nos períodos de 1999-2002, 2003-2007 e 2008-2011. Senador da República, eleito em 2010 para o mandato de 2011 a 2018, encontrando-se licenciado para exercer o cargo de ministro de Estado. Atuação parlamentar. Na Câmara dos Deputados, teve atuação destacada na Comissão de Finanças e Tributação, durante todo o período dos seus três mandatos. E no Senado Federal, integrou na qualidade de membro titular as seguintes comissões. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Educação, Cultura e Esporte e Comissão de Desenvolvimento Regional de Turismo. Nós temos a honra de passar a palavra à sua excelência, o senhor Armando Monteiro Neto, ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Queria agradecer a tantas e tão prestigiosas presenças nessa nossa solenidade de posse. Queria que as minhas primeiras palavras de agradecimento pudessem ser dirigidas à presidente Dilma Rousseff, que me honrou com o convite para integrar a sua equipe. Espero corresponder a essa manifestação de confiança. Gostaria de fazer uma saudação ao ministro Mauro Borges, traduzindo a ele, pedindo que ele leve também ao nosso ex-ministro Fernando Pimentel uma palavra de reconhecimento pelos importantes avanços que promoveram nas suas gestões, tanto no aprimoramento da política industrial, quanto no desenvolvimento do comércio exterior. Ao ministro Mauro, eu quero agradecer de maneira muito especial a forma cooperativa com que ele conduziu o processo de transição. Quero saudar os meus colegas ministros aqui presentes. E teria que iniciar essa saudação saudando o nosso ministro anfitrião. Ele não cobrou aluguel para que a gente pudesse estar hoje aqui. O nosso ministro Tom Bini, a quem agradeço muito pela acolhida que nos dispensou. Quero fazer uma saudação ao ministro Joaquim Levi, da Fazenda, ao ministro Cid Gomes, da Pasta da Educação, Manuel Dias, ministro do Trabalho, Carlos Eduardo Gabbas, ministro da Previdência. Quero saudar aqui o nosso companheiro e colega do Senado, Eduardo Braga, ministro de Minas e Energia. Cumprimentar a ministra Tereza Campelo, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Saudar o ministro Arthur Quioro, ministro da Saúde. O nosso ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, agradecendo a presença. Aldo Rebelo, ministro, agora ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Uma saudação ao ministro Vinícius Nobre Lages, ministro do Turismo. Quero cumprimentar o ministro Marcelo Cortes Neri, ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Quero cumprimentar a ministra Nilma Lina Gomes, ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Quero saudar a nossa amiga ministra Ideli Salvat, ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos. Cumprimentar o ministro Guilherme Afife Domingos, ministro-chefe da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas. Quero fazer uma saudação especial aqui à presença do governador Pedro Taques, governador do Estado do Mato Grosso, de quem tive a honra de ser colega no Senado Federal. Quero saudar o vice-governador de Pernambuco, que nesse ato representa o governador Paulo Câmara, o vice-governador Raul Henrique. Quero saudar os senadores que estão aqui presentes e que nos prestigiam com as suas presenças. Quero saudar o meu senador de Pernambuco, que me substituiu no Senado, o companheiro Douglas Sintra. Quero saudar o senador Eduardo Suplicy, cumprimentar o senador Fernando Collor, ex-presidente da República. Quero cumprimentar os deputados federais, quero saudar o senador Valdir Raup, quero ainda saudar o senador Hélio José. E quero cumprimentar todos os parlamentares, deputados federais, que nos prestigiam hoje com as suas presenças. Quero saudar os representantes do corpo diplomático aqui presentes. Quero cumprimentar as lideranças empresariais que aqui comparecem de forma tão expressiva a esse ato. Quero pedir licença para saudar a todas as entidades nacionais, as confederações patronais e as associações nacionais setoriais da indústria, pedindo licença para saudar fazendo, através do presidente da Confederação Nacional da Indústria, o nosso companheiro Robson Braga de Andrade. Quero saudar os presidentes das Federações Estaduais de Indústria e o faço saudando o nosso companheiro Paulo Skaff, presidente da Federação das Indústrias de São Paulo. E quero também dirigir uma saudação especial ao nosso presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco, do meu estado, deputado federal Jorge Corte Real. Quero dirigir uma saudação ao presidente do meu partido, o Partido Trabalhista Brasileiro, deputada Cristiane Brasil, agradecendo a presença. Quero saudar o senador eleito de Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho, que acaba de chegar. Quero fazer uma saudação aos ministros aqui presentes, de tribunais, órgãos, cortes de conta e ministros integrantes do Poder Judiciário. Quero fazer uma saudação ao ministro José Múcio Monteiro, do TCU, meu primo. Quero saudar o ministro Augusto Nardes. Quero cumprimentar os representantes aqui da imprensa. Quero dirigir uma saudação muito especial aos amigos e conterrâneos que vieram de Pernambuco em grande número para prestigiar esse nosso encontro. Me permitam agora fazer um registro aos servidores do Ministério do Desenvolvimento e Indústria de Comércio. Cumprimento a todos aqui presentes do sistema MEDIC, do Ministério, do INPI, do Inmetro, do BNDES, das agências vinculadas ao Ministério, a Apex, a BDI, a Superintendência, a SUFRAMA, que também está vinculada ao sistema. E agora eu quero fazer um registro aos meus familiares. Começo. Começo fazendo um registro de uma ausência. Mas uma ausência que se atenua pela presença dos seus exemplos ao longo da minha vida. de meu pai, que não pôde estar hoje aqui por razões de saúde, mas que sempre está presente na minha vida. Pelos seus extraordinários exemplos de integridade, de generosidade. pela sua dimensão humana. E há algo também que atenua essa ausência. É a presença de minha mãe, Maria do Carmo Monteiro. Quero compartilhar uma circunstância muito especial que se relaciona aqui hoje com a presença da minha mãe. Ela teve ao longo da vida a oportunidade de ser contemporânea em três gerações de posses ministeriais. Ela viu o seu pai ser empoçado, meu avô, Agamenão Magalhães, que foi ministro do Trabalho e da Justiça no governo Getúlio Vargas. Ela pôde assistir à posse de meu pai como ministro da Agricultura em 1961. E agora assiste, então, à solenidade de posse do filho. Talvez e seguramente nessa linha o que tivesse menor mérito para poder estar hoje vivendo esse momento. Mas quero também fazer um registro muito especial à presença de minha companheira Mônica, dedicada, solidária ao longo da minha vida, a quem agradeço por tudo. Senhoras e senhores, o Brasil tem marcantes avanços a registrar. Nos últimos anos, a democracia consolidou-se. A sociedade civil é mais forte. Reduzimos nossas desigualdades sociais. E milhões de brasileiros ampliaram a renda e o consumo. No plano econômico, mesmo diante das adversidades e dos efeitos de turbulências internacionais, fomos capazes de manter uma baixa taxa de desemprego. Nossas políticas sociais são hoje referência mundial. entretanto, nosso país ainda apresenta elevados custos, com um sistema tributário complexo que onera os investimentos e as exportações. Temos deficiências na capacitação do capital humano e na qualidade da infraestrutura e inadequações na governança regulatória, seja por excesso de procedimentos ou ausência de marcos legais. Tudo isso desestimula o desenvolvimento das atividades produtivas, reduz a nossa produtividade e nos torna menos competitivos. É dever de justiça reconhecer um conjunto de importantes iniciativas, de caráter estruturante, levadas a efeito no primeiro governo da presidente Dilma, no âmbito do Plano Brasil Maior, para a implementação de medidas de mitigação dessas insuficiências. Destacamos, em especial, a desoneração da folha de pagamento, a instituição do Reintegra, a expansão do Programa de Sustentação de Investimentos, o PSI, a criação da Agência Brasileira de Fundos Garantidores, a ampliação dos limites de enquadramento e dos setores que puderam aderir ao Simples. Além disso, ressaltamos os avanços na questão da formação do capital humano e da qualificação profissional, por meio da criação do Pronatec, da abertura de escolas técnicas e de um maior acesso ao ensino superior. Senhoras e senhores, o governo da presidente Dilma se reinaugura com o compromisso de dar respostas a novos desafios. Nesse contexto, todos compreendemos a necessidade de promover ajustes em busca do reequilíbrio macroeconômico, por meio de coordenação mais efetiva nas políticas fiscal, monetária e cambial, o que constitui pré-condição para o fortalecimento da confiança dos agentes econômicos. Essa tarefa estará mais diretamente confiada à competente equipe econômica, formada pelos ministros Joaquim Levi, Alexandre Tombini e Nelson Barbosa, para a qual, ou seja, para essa tarefa, não faltará a solidariedade de todo o governo. Esse processo de ajuste, sobretudo na sua dimensão fiscal, irá necessariamente impor limitações em um primeiro momento, mas os seus benefícios, como uma maior previsibilidade e estabilidade macroeconômica, criarão, ao final, um cenário mais promissor. Nenhum de nós desconhece que o objetivo central de qualquer política econômica deve ser o crescimento, sem o qual o Brasil vê diminuídas as chances de equacionar os seus problemas estruturais, inclusive no atendimento de crescentes demandas sociais. Como bem ressaltou a presidente Dilma em seu discurso de posse, o Brasil precisa voltar a crescer. A economia brasileira, nas últimas décadas, tem apresentado um padrão de crescimento aquém do seu potencial. O principal entrave é que o nosso setor produtivo tem se defrontado com um preocupante descompasso entre a elevação dos custos e o crescimento da produtividade. Essa equação impacta negativamente a formação de nossa taxa de poupança doméstica e, por consequência, a capacidade de investimento da economia. Portanto, o desafio maior é reduzir custos sistêmicos e aumentar a produtividade, por meio da construção de um ambiente econômico e institucional, alinhado com as melhores referências internacionais, de modo a que o país possa crescer e competir em uma economia mundial cada vez mais integrada e exigente. Diante desse panorama, fica evidente que o necessário ajuste macroeconômico não pode ter efeito paralisante sobre a agenda de promoção da competitividade. É preciso encontrar espaços para, em meio a essas restrições, impulsionar e dar absoluto sentido de urgência a essa agenda. Se não avançarmos na agenda das reformas, mesmo após o período de reestabilização, estaremos condenados a crescer pouco. Reconhecemos que a agenda da competitividade é densa, complexa e multidirecional. É sempre bom lembrar que não se cresce por mera exortação. A riqueza das nações é o resultado da interação, da força de trabalho e da energia empreendedora. Cabe aos governos ter visão estratégica, determinação política, sentido de organização e, mais do que isso, a capacidade de mobilizar instrumentos e transformar instituições. É papel primordial do MEDIC posicionar o tema da competitividade no centro da atenção política do Brasil, sobretudo quando o novo quadro internacional nos aponta para uma forte retração no preço das commodities. O ciclo extraordinariamente benigno que experimentamos há até pouco tempo, com grande ganho nos termos de troca, de um lado nos ajudou a gerar expressivos superávites comerciais e a acumular um elevado nível de reservas, mas, por outro, nos impôs um elevado ônus, o da relativa acomodação no enfrentamento da nossa agenda de reformas. Nesse contexto, o MEDIC deverá atuar como polo permanente de identificação dos problemas que afetam o setor produtivo e ser ainda um proativo agente de promoção das medidas para a sua superação, coordenando ações intra-governamentais endereçadas a essa agenda. Estou convicto que, nessa missão, contarei com a decisiva parceria dos colegas integrantes da equipe ministerial. É fundamental estreitar a interlocução com o setor privado, que é o grande protagonista desse processo. O MEDIC terá que estabelecer novos padrões de articulação e cooperação entre atores empresariais, governamentais e políticos. Para alcançar esse objetivo, iremos revitalizar e fortalecer os canais institucionais de representação empresarial, como os conselhos consultivos. O Congresso Nacional será o grande artífice na construção dessa nova agenda. A elaboração e o aprimoramento dos marcos regulatórios exigem um permanente diálogo entre o governo e o parlamento, de modo a buscar convergências essenciais. Não podemos esquecer as dimensões federativa e regional das medidas pró-competitividade. Desse modo, será imprescindível a efetiva participação dos governos estaduais e municipais nos processos de discussão e formulação dessa agenda. É sempre bom lembrar que somente o crescimento da produtividade permitirá a sustentabilidade do aumento dos salários e do emprego. Isso nos inspira a buscar maior alinhamento e parceria com os trabalhadores. Senhoras e senhores, a indústria tem papel central na agenda de crescimento do país. Não há como crescer mais sem que a indústria recupere o seu dinamismo. A indústria gera empregos de qualidade, dissemina o conhecimento, promove o desenvolvimento tecnológico e gera divisas. A revalorização do seu papel está sendo reconhecida em todo o mundo com a definição de políticas industriais, até mesmo em economias maduras. A agenda da competitividade é crucial para a indústria, que vem diminuindo sua participação relativa na economia brasileira e perdendo espaço precocemente no mercado doméstico e no mercado internacional. Desde 1985 até os dias atuais, a participação da indústria de transformação declinou de 25% para menos de 14% do PIB. Essa perda também se expressa em relação ao comportamento da balança comercial de manufaturados, que em 2014 registrou um déficit de 109 bilhões de dólares. Outra centralidade recusável é a prioridade do comércio exterior. A dimensão da nossa economia não encontra correspondência no tamanho das nossas exportações. Somos o 7 PIB mundial e apenas o 22º país em termos de exportação. Temos uma participação de apenas 1,2% no volume total de exportações no mundo. E, pasmem, apenas 0,7% se considerarmos os bens manufaturados. O mercado internacional nos oferece mais oportunidades do que ameaças. É sempre importante lembrar que há um PIB equivalente a 32 Brasis além de nossas fronteiras. E o mercado externo, não podemos esquecer, é o grande tribunal da competitividade. O comércio exterior fomenta o desenvolvimento de competências da indústria brasileira. E, em última análise, a própria vitalidade da economia como um todo. Impõe-se ao Brasil adotar uma estratégia permanente para o aumento da nossa corrente de comércio, com dinâmica e diretrizes próprias e que guarde estreita coordenação com as demais políticas públicas, em especial a política industrial. Não há política industrial sem uma política ativa de comércio exterior. São duas faces da mesma moeda. Além da diminuição dos custos sistêmicos, o melhor desempenho do comércio exterior brasileiro demanda desburocratização e simplificação dos procedimentos administrativos e aduaneiros, redução de resíduos tributários não plenamente compensados ao longo das cadeias produtivas e maior inserção do Brasil na rede internacional de acordos comerciais e de investimentos. Também é preciso ampliar o volume de recursos disponíveis para o financiamento e aprimorar as regras de exigência de garantias para acesso a esse recurso, contribuindo para a diminuição do grau de concentração da atividade exportadora, hoje reduzida a poucos atores. Sobre esse ponto, destaco que, em 2013, das quase 19 mil empresas exportadoras, 100 empresas apenas respondem por dois terços das exportações. Além disso, micro e pequenas e médias empresas geraram somente 4% do valor exportado no período. Cabe aqui um registro acerca da punjança e das vantagens comparativas do agronegócio e da indústria extrativa mineral no mercado internacional, que representam vetores de desenvolvimento que devem ser potencializados. É falsa essa contraposição entre commodities e bens manufaturados. O Brasil tem que ser e tem que ser cada vez mais competitivo nas duas áreas. Portanto, é sempre importante ter um olhar sobre o agronegócio, sobre a sua potencialidade e a sua contribuição ao financiamento externo do país. Precisamos, portanto, ampliar e diversificar o acesso e as preferências brasileiras a novos mercados, assim como elevar a agregação de valor das exportações desses setores. São estratégias fundamentais contra a volatilidade dos preços internacionais. Também não podemos deixar de reconhecer a importância do setor terciário em função do seu tamanho, de sua capacidade de gerar empregos e de seu papel de apoio às mudanças estruturais e à maior produtividade da indústria. Esse setor é também fundamental para o fortalecimento do comércio exterior do país, nas áreas de seguro, logística, sistema de gerenciamento, design e intermediação financeira. O MEDIC vai cada vez mais valorizar na sua própria estrutura e no conjunto de suas ações o setor de comércio e serviço. Senhoras e senhores, essas considerações nos apontam o compromisso com a formulação a curto prazo de uma agenda positiva que traduzo nessa oportunidade em cinco eixos. O primeiro, conferir novo status ao comércio exterior. O MEDIC apresentará nos próximos dias um arrojado plano nacional de exportação, com ampla participação do setor privado e indispensável visão integradora das diversas regiões do país. Esse plano, que será apresentado e negociado com as outras áreas do governo, haverá de contemplar medidas focadas na superação de entraves relacionados ao financiamento, garantias, desoneração de exportações e medidas de facilitação do comércio. Nesse sentido, iremos priorizar o pleno funcionamento, Mauro, do portal único do comércio exterior. Ferramenta que irá agilizar, simplificar e dar transparência aos procedimentos de importação e exportação. Também buscaremos estabelecer, em consonância com o Ministério das Relações Exteriores, uma política de comércio exterior mais ativa, que produz a ampliação dos acordos comerciais, com a valorização de parceiros estratégicos, em especial o Mercosul, os Estados Unidos, a China e outros países da América do Sul, os países da Bacia do Pacífico, entre outros tantos, e que permitam maior inserção nas cadeias globais de valor. O segundo eixo é apresentar um conjunto de propostas de reformas microeconômicas, de reduzido impacto fiscal, mas de impacto muito positivo no ambiente de operação das empresas, que envolva melhorias e harmonizações do ambiente tributário, sobretudo na perspectiva de desoneração dos investimentos e ainda medidas de simplificação das obrigações acessórias. também passa por convergências regulatórias, tendo como diretrizes a estabilidade, a clareza, a adaptabilidade das regras, de modo a garantir mais segurança jurídica. Prevê ainda iniciativas que busquem a desburocratização de todos os processos em diversas áreas. O terceiro eixo é incentivar o investimento e a renovação do nosso Parque Fabril, de modo a diminuir a idade média das máquinas e equipamentos em operação no Brasil e adotar um modelo de financiamento dos bancos públicos que viabilize crescentemente o maior acesso dos recursos para as pequenas e médias empresas industriais. Quarto eixo, promover um arranjo institucional que favoreça e estimule a inovação. Para isso, precisamos aprimorar o marco legal, ampliar o escopo e o foco do financiamento. Manteremos um olhar atento para a maior integração e sintonia entre as políticas de inovação e a política industrial. Trabalharemos também pela inclusão de um universo maior de empreendedores nas fontes de fomento à inovação. E, finalmente, o último eixo, que é o aperfeiçoamento do sistema de governança para gerir a agenda da competitividade com objetivos e metas claras e avaliações periódicas, mantendo um diálogo com o setor produtivo e todas as áreas do governo que estarão envolvidas com essa agenda. Nesse sentido, nos comprometemos em revitalizar os conselhos consultivos já existentes, a exemplo do CNDI, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, e do nosso Conex, que é o Conselho Consultivo do Comércio Exterior, vinculado à Camex. É importante reiterar o absoluto sentido de urgência que se apresenta em relação ao avanço dessas medidas para a promoção da agenda da competitividade. Reforço mais uma vez que o setor produtivo que anseia por essas reformas encontrará nesse ministério o espaço e a parceria necessários para esse fim. O Midict é, na essência, uma plataforma de articulação e coordenação. E, portanto, tem que ter canais permanentes, fluidos, com o setor privado. Porque, volto a dizer, ele é que tem protagonismo verdadeiramente nessa agenda. Quero, ao final das minhas palavras, dizer que tenho consciência da dimensão do desafio, mas, ao mesmo tempo, uma crença inabalável no Brasil. Da nossa força, da nossa energia empreendedora, da qualidade do nosso povo, da força das nossas instituições, do amadurecimento do Congresso Nacional, da qualidade da classe empresarial do país, e, sobretudo, confio na liderança, no espírito político e no descurtinho da nossa presidente Dilma. Finalmente, quero dirigir a Pernambuco uma mensagem especial. Dizer que a história de Pernambuco sempre nos aponta a compreensão de que os pernambucanos, em diferentes momentos da história, souberam sempre colocar o Brasil acima da nossa própria terra. Portanto, a melhor forma de servir a Pernambuco é servir ao Brasil. Muito obrigado a todos. Você assistiu ao vivo de Brasília a cerimônia de transmissão de cargo no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O senador Armando Monteiro Neto assumiu o ministério no lugar de Mauro Borges. Monteiro é advogado e empresário do setor industrial. Já presidiu a Confederação Nacional da Indústria, integrou o comando do SESI, do SENAI e do SEBRAE. Também foi deputado federal por três mandatos. Durante a cerimônia, o novo ministro destacou a importância de se ampliar a produtividade no país de maneira aliada à redução de custos. Segundo ele, é necessário que o ministério atue para estreitar o diálogo e a cooperação entre o setor público e privado. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.